Hello, crianças! Good morning! Tudo certinho com vocês? Bom, como eu falei na aula passada, hoje eu voltava com matéria nova. Hoje temos coisas novas para aprendermos. Todo mundo animado? Todo mundo pronto para começarmos? So, let's go! Olha, hoje vamos estudar as páginas 62, 63, 64 e 65. Está escrito aqui, at Emily's. Está aí, Emily? Bom, ó, Meg, this is my family. A Emily está falando, ó, Meg, this is my family. E mostrou aqui a imagem. My mom and my dad. My sister, Denise, and my brother, James. This is my family. Vou traduzir para vocês e vou ler de novo pausadamente para todo mundo repetir. Tudo bem? Vamos lá. Meg, this is my family. Meg, esta é minha família. My mom and my dad. Minha mãe e meu pai. My sister, Denise, and my brother, James. Minha irmã, Denise, e meu irmão, James. This is my family. Esta é a minha família. Legal, né? Legal, né? Agora é a vez de vocês. Eu falo, vocês repetem aí. Meg, this is my family. My mom and my dad. My sister, Denise, and my brother, James. Ó, ó, aqui embaixo tem uma falazinha que até já não tinha visto. Tá escrito assim, ó, lovely. Repitam aí, ó, lovely. Lovely significa adorável. E agora aqui, ó. This is my family. Very good. Caprichem na pronúncia todas as vezes, hein? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo que tem um porta-retrato muito bonito. E tá escrito o quê aqui? My family. Very good. My family, minha família. Então, hum, vamos adivinhar o que vocês precisam desenhar aqui. Hum, hum. Acertaram. Vocês vão desenhar a família de vocês. Ah, não precisa desenhar toda a família grandona. Desenha apenas a família que mora na mesma casa com vocês, ok? Bom, vamos passar para a próxima página. Aqui tá escrito, ó, a day at park. Um dia no parque. E aqui embaixo nós temos Maggie, Kevin, Kiko, Emily. E do lado de cá, Grandpa, Brother, Mother e Dad. Aqui é sobre a família das crianças. Com quem que eles estão no parque? Por exemplo, a Maggie está com quem? Com a Mom, não é? Pois é. Então, vocês vão lá embaixo e vão ligar o nome da Maggie com Mom. Vocês só vão observar aqui na imagem com quem cada criança está acompanhado e vão ligar o nome da criança ao membro da família que está acompanhando, ok? Aqui também, ó, está escrito assim, complete. Complete, como nós já sabemos, significa complete. Ó, aqui em cima está escrito Mom, Brother, Grandpa, Grandma, Sister and Dad. O que vocês precisam fazer? Apenas observar a imagem das pessoas que a Emily está segurando. Aqui, quem é esse aqui que ela está segurando? A foto de quem? Vocês vão vir aqui, ó, escrever. Se é o Dad, se é o Brother, se é a Mom, se é o Grandpa. Vocês vão olhar a imagem e escrever o membro da família que está na imagem. Bem fácil, né, crianças? Hoje nós vamos estudar somente até aqui. E vocês precisam me enviar somente a foto dessa página, dessa e dessa aqui, porque eu quero ver o desenho da fêmea que vocês vão fazer. Tudo bem? Meus amores, caso tenham qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Amo todos vocês e estou com saudade. Kiss and see you!